Don't get it twisted Eu vou abrir mesmo Aqui, meu filho, não tem mentira desse canal não Oi, eu sou a Mayra Medeiros Esse é o Nucó Te Pedi Nada E hoje eu vou mostrar coisas que eu guardei Não usei e estragou O item que eu vou mostrar agora Para vocês pode ser um pouco chocante Porque foi chocante para mim E pensa bem, se é chocante para uma pessoa Que é acostumada a acumular coisas Vai ser muito mais chocante para pessoas que não são acostumadas O que é que eu encontrei? Estão prontos? Eu encontrei essa lata de espinafre do Popeye Tá, Mayra, tudo bem Por que tem a ver essa lata de espinafre do Popeye? Eu comprei essa lata em 2005 Eu morava nos Estados Unidos Estava fazendo intercâmbio em Los Angeles Estava andando no supermercado Encontrei essa lata Comprei, aí cheguei lá na casa Eu falei assim, tá, beleza, na hora da janta Vou abrir a lata do Popeye e comer esse espinafre Ah, mas ela é tão bonitinha Eu não vou comer Aí eu guardei, guardei, guardei Chegou a hora de voltar para o Brasil E aí, o que aconteceu? Eu trouxe a lata comigo Óbvio que eu trouxe Senão ela não ia estar aqui comigo agora nesse momento de vista, né, gente? Na casa da minha mãe Que eu morava com ela naquela época Eu fiquei tipo assim Ai, meu, eu não vou abrir essa lata É tão bonitinha, né? Não vou abrir E aí, casei Larguei a lata lá na casa da minha mãe Minha mãe foi e mudou Aí quando a gente estava arrumando as coisas da minha mãe Eu encontrei essa lata de novo Eu trouxe pra cá Porque eu não vou jogar fora É tão bonitinha E aí eu me deparei Que ela venceu no dia 28 de março de 2010 Se liga 28 de março de 2010 Foi quando esse Paranauê venceu E aí eu trouxe aqui pra casa E, meu, eu esqueci que eu tinha trazido isso E aí, recentemente, eu encontrei Eu falei Gente, eu guardei isso tantos anos na minha vida Ou seja, eu guardei desde 2005 Isso está há 11 anos guardado E está há mais de 6 anos vencido Ou seja, eu guardei isso tanto tempo Fiquei com dó de comer Fiquei com dó de abrir pra quê? Pra comer? Pra quê? Pra quê? Pra comer? Pra quê, gente? Pra chegar agora e não tenho o que fazer com o pôr Não dá nem pra fazer um porta-lápis Porque tá todo enferrujado, todo cagado Aí você fala Nossa, Maíra, mas você também gosta de guardar as coisas Gosto mesmo Tipo, guardo as coisas intactas na embalagem Vocês viram lá no vídeo que eu mostrei As paradas das Spice Girls Ganhar aquelas coisas eu tinha 14, 15 anos, gente Nunca abrir até hoje Tem noção disso? E aí eu falei Cara, quando eu vi essa lata Eu pensei Gente, tem várias coisas que eu guardo E eu nunca usei E aí depois, quando eu penso em usar Eu vou lá pegar o bagulho, tá todo cagado Só pra vocês verem Olha uma coisa que eu guardei Isso aqui, ó Isso aqui são borrachas Em formato de sobremesa Guardei essas borrachas Por quê? Porque eram muito lindinhas Dá dó de usar Dá dó de usar, né, gente? Dá muita dó de usar E aí, o que que acontece? Com a borrachinha que guardou Quando eu fui usar Porque eu tirei essas três aqui pra usar A borracha tava seco, esturricada Não apagava de acho nenhum Rasgava a folha Borrava o lápis Mas apagar que é bom, não apagava Ou seja, ganhei isso aqui de aluno Nunca usei E agora dá pra fazer o quê? Atende o interfone Quem será que é? Alô? Pode subir Tudo bem? Olá Aí eu falei assim Cara, tem mais coisa ainda Que eu comprei Fiquei com dó de usar E cagou, estragou Ó Não sei se isso aqui é da época de vocês, minha gente Mas a minha Isso aqui era a maior tecnologia possível Avançada iPod Video Fiquei com medo de ser assaltada Pergunta quantas vezes eu usei Esse iPod Video na minha vida Num ônibus Andando pro trabalho Se eu usei 30 vezes É muito O que que aconteceu? Bateria cagou Não liga mais Não presta pra mais nada A não ser pra um acervo de coisas vintage Porque isso aqui é de tipo 2005 Aí eu comprei na mesma viagem que eu comprei Essa lata aqui, né gente? Então o que que a gente tem aqui? Dois artigos vintage Um de tecnologia e um de alimentos E aí eu fico pensando assim Qual é a lógica Em você comprar uma parada Não usar Nenhuma Absolutamente nenhuma Então a gente tem que fazer o que? A gente tem que comprar coisa e usar A gente tem que fazer isso com a nossa vida também, gente Você é meio hippie nessa mensagem Porque você precisa o que? Usar seus paranauê Aproveitar a sua vida, gente Como se não tivesse amanhã É tipo YOLO Que na minha época também era legal falar Carpe diem, né? Agora é brega Agora o da moda é YOLO You only live once Se você não aproveita a sua vida Vai aproveitar quando? Você vai olhar pra trás e falar assim Eita, devia ter feito aquele negócio ali Que eu queria ter feito e não fiz Que nem eu Olho pra trás e falo assim Devia ter aberto Ou o coisa do Popeye e eu não abri E eu tô falando isso agora O que que aconteceu? Ganhei um chinelo Pega lá o chinelo Ganhei esse chinelo lindo e maravilhoso da Puma É da Rihanna É de pelúcia É rosa bebê Eu vim aqui Dei uma super de uma palestra De vamos viver a vida Vamos usar as coisas que a gente compra E aí você acha que eu vou usar isso aqui? Vou usar uma vez Porque vai que choque Eu vou até na Pet Curie pela primeira vez Pra poder usar esse troço aqui Se pisar no cocô com isso aqui, gente O que que vai fazer? O cocô vai virar fente Se você comprou uma coisa Usa Porque senão vai acontecer que nem eu Quantas coisas estão lá no meu armário Eu falei assim Eu vou guardar esse vestido Pra quando eu tiver aquela super duper festa O que aconteceu? Eu engordei o vestido Não cabe mais em mim Você já guardou uma coisa Não usou Porque você tava com dó E depois quando você foi tentar usar Não deu mais pra usar Porque o negócio estragou Deixa aqui no comentário Que eu quero saber Que eu não sou sozinha nesse mundo Ah não, vamos abrir Vamos abrir isso aqui Você vai abrir mesmo? Vou abrir essa p*** Pausa aí e abre essa p*** Estão duvidando que eu vou abrir, gente? Ó, meu marido está duvidando Silêncio Gente, estão vindo até ver aqui Como que é abrir esse negócio Que medo essa p*** Ai, tá saindo um gás, um vapor Juro por Deus Ai, não sei se foi uma boa opção Não, não tem muita gente aqui atrás Ai, que febeu É pra eu aprender A não ficar guardando uma lata Por 11 anos Ah, meu Nem tá tão péssimo Tá péssimo Mas nem tá tanto Imagina Se eu tava assim, ó Pior que o cheiro tá com cheiro de Espinafre normal Não tá cagado Ah, gente Eu queria mesmo Mas eu fiquei com medo de vomitar Deixa o seu like E se inscreva nesse canal Nunca te pedi nada Se inscreva aqui Um beijo Tchau Vamos jogar fora Ai, que nojo, mano Tchau Espinafre